Música Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Nós sabemos que o ministério de Jesus foi um ministério bastante limitado do ponto de vista geográfico. Jesus nunca saiu daquele pedaço de terra chamado Palestina, menor que o nosso estado de Alagoas. Mas nunca Jesus foi para o exterior como fez, por exemplo, Paulo, que percorreu Oriente e Ocidente em viagens sucessivas que formam nos mapas da Antiguidade quase que uma teia de aranhas. Eu não fui enviado a não ser às ovelhas que se perderam da casa de Israel. Não entreis nas cidades dos samaritanos. No entanto, aqueles poucos pagãos que se aproximaram de Jesus, como o centurião de Cafarnaum, de que fala o texto hoje, foram bem recebidos. Jesus nunca lhes mostrou a absoluta indiferença ou frieza. Pelo contrário, não encontrei em Israel tamanha fé. Como este texto foi escrito no final do século I pelo evangelista Mateus, nós podemos conjecturar o seguinte. A época em que o texto era compilado, já os filhos do reino, isto é, a grande maioria dos judeus, se tinha posta fora do alcance do cristianismo. E pagãos, vindos de diversos lugares do Império Romano, enchiam a comunidade. Daí a melhor compreensão. Eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, enquanto os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. A época da escrita deste texto, isto já era uma verdade clara. Os judeus em sempre minoria, diante de uma igreja aberta também para os outsiders, isto é, para os pagãos viessem de onde viessem, com a história que carregassem e com uma única tarefa, aceitarem na fé Jesus Cristo, se batizarem e viverem de acordo com a vontade de Deus estabelecida de vez por todas por Jesus Cristo. Legenda Adriana Zanotto